Certifique-se de que isto seja gravado muito, muito bem, gravado e imediatamente muito bem preservado, para que quando tudo isto acontecer, então este mundo, esta terra pode olhar para trás e eles possam se lembrar deste dia. Bem, povo abençoado, hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro, do ano de 2020, e a hora agora é 5h25 da tarde no horário da África Oriental. E o Senhor falou em uma forma muito, muito profunda, e eu quero compartilhar com vocês estas conversas, agora para que vocês possam entender o que está vindo à Terra. Número 1 O Senhor falou a respeito de eventos que vão mudar esta Terra totalmente. Como vocês veem que já está se desdobrando nos seus noticiários, no lado oriental do mundo, na China, e você também vê acontecendo na Itália, na Coreia do Sul e no resto. Agora, número 1, o Senhor falou a respeito de uma praga. Ele me levou neste sonho E no sonho, Ele me mostrou o pó E então, quando eu peguei o pó E eu espalhei o pó em direção a ele Então, o pó voltou e repousou Eu espalhei o pó em direção ao céu E voltou e repousou com uma cor, uma tonalidade diferente Alguns torrões, aglomerações aqui e ali, mas repousou de volta Este pó acinzentado Que eu espalhei diante do Senhor Como Ele me comandou E então, quando eu espalhei o pó Esta Terra A Terra, o mundo no qual você está hoje Foi atingido Foi golpeado com uma tremenda praga A praga mais aterrorizante que eu já vi Me aterrorizou também Eu temi isso Também me aterrorizou terrivelmente Aquilo que eu fiz com a Terra Novamente O Senhor no sonho Ele já me levou E havia pó E eu peguei o pó A cinza E eu a atirei em direção ao Senhor no céu E então, a Terra voltou e repousou em formas diferentes Em torrões Em torrões bem pequenos no chão Não é plano, não é liso Da forma como o pó costuma assentar No chão, no solo E então Ao fazer isto Eu percebi que eu havia golpeado a Terra Com a praga mais aterrorizante Na história da Terra Desde que ela foi criada Na vida desta Terra E a praga que veio Era extremamente contagiosa Extremamente mais contagiosa Do que o coronavírus que você vê hoje Extremamente contagiosa Forúnculos Forúnculos E estes forúnculos estão crescendo por todo o corpo Da forma como a bolha do ebola cresce Mas eu não tinha visto isto antes Estes forúnculos, estas bolhas São de tal forma que elas rompem na pele Eles são forúnculos na pele Mas eles têm um olho E estes olhos são escuros E vão crescendo em todo o forúnculo Mas escuro E o forúnculo em si mesmo Ele torna-se um pouco escuro Mas não tão escuro Mas amarronzado Mas o olho do forúnculo é escuro E forúnculos vieram sobre o povo desta Terra Muitas pessoas Foi o momento mais aterrorizante Na história deste planeta Terra Esta conversa o Senhor teve comigo E era tão contagioso Muito, muito, extremamente contagioso E transmissível Que as pessoas correram e se trancaram em suas casas Porque é como se o pó O Senhor está me mostrando o pó O pó está infectando-os também A cinza, o pó no solo Eu vejo o solo agora E o pó E a cinza no solo Quando você sai, a cinza, o solo, o pó Pode te contaminar E eu tenho a impressão De que provavelmente De que você talvez não tenha que estar em contato com alguém que está infectado Através do pó E do ar Você será infectado É muito, muito aterrorizante É a situação mais aterrorizante Mais apavorante Na qual eu já vi a Terra entrar As pessoas fechando as suas portas As pessoas literalmente fechando as portas e as janelas em terror O terror de Deus consumiu a Terra inteira E então o Senhor disse que Ele está fazendo isso Por causa da negligência Da desconsideração do homem Ele está fazendo isso para fazê-los entender Quem são os dois profetas que estão ministrando sobre a Terra Foi o momento mais aterrorizante Mais apavorante Em toda a vida da Igreja Desde que ela nasceu Desde que ela foi criada E o livro do Êxodo Capítulo 9 Versículos 8 e 9 Eu estou pegando apenas algumas palavras lá Peguem um punhado de cinza da fornalha E a espalhem em direção aos céus E ela se tornará como pó fino Sobre toda a Terra E surgirão feridas purulentas Que vão estourar Em úlceras e feridas Nos homens e nos animais Este é um momento chocante Sobre a vida da Igreja Vai fazer com que o Coronavírus Pareça como nada Absolutamente zero Nada Vocês ainda não viram nada Então o Senhor me fez Ir diante do próprio ancião de dias Falando comigo por voz E então ele me fez pegar a cinza e o pó E atirá-los em direção a ele E então eu vi A praga mais chocante Eu feri a Terra Eu fiquei chocado porque eu entendi Que eu feri a Terra com morte A morte mais chocante que eu já vi E o terror que consumiu a Terra As pessoas estavam correndo em confusão E fechando as suas portas Para ter certeza de que o vento O pó e as cinzas não os tocassem Enormes úlceras começaram a crescer Sobre as pessoas Foi o momento mais aterrorizante As pessoas não podiam sair de suas casas Não podiam viajar Não podiam sair no vento E ele fez isto para poder identificar Para vocês Quem são os dois profetas Para que vocês possam temê-los E honrá-los E obedecê-los e vir e se submeterem a eles Quer vocês gostem ou não Desta vez Vocês irão submeter-se a eles Desta vez eu os peguei Diz o Senhor Finalmente eu alcancei vocês E eu vou ensinar-lhes uma lição duradoura De que vocês têm que ouvi-los E parem com a calúnia Com a zombaria Com a difamação e a chantagem E vocês vão temer quem eles são E então vocês saberão Que o Messias está vindo Novamente Neste dia Às 17 horas e 33 minutos No horário da África Oriental Segunda-feira Do dia 24 de fevereiro Do ano de 2020 Eu agora decreto que estritamente Pelas palavras da minha língua Somente Estritamente baseado na autoridade Que o Ancião de Dias O Senhor O Deus de Israel Jeová Tzabaot O Senhor dos Exércitos Jeová Elohim Estritamente baseado no poder Que Ele me conferiu Eu dei um passo à frente Diante das nações da Terra E golpeei a Terra Com a praga mais aterrorizante E mais mortal De furúnculos Úlceras E estes furúnculos Vão crescer Sobre a superfície Da pele Das pessoas E no topo Na superfície Do furúnculo Haverá um olho Que vai romper Que vai romper E tornar-se escuro Será o tumor Mais dolorido Que esta Terra Já concebeu Com o qual a Terra Já foi afligida As pessoas correrão Para cima E para baixo E todos vão tentar Chegar até onde Estes dois profetas Estão Para perguntar Qual é a remissão O que nós devemos fazer E vocês não conseguirão Chegar até eles Vocês não poderão Acessá-los agora Por causa da sua Negligência Por causa da sua calúnia Os pastores Que os caluniaram Aqueles que caluniaram O povo desta Terra Os mortais Deste mundo Que caluniaram O Criador E os seus profetas Ele agora está vindo Para ensinar-lhes Uma lição duradoura Agora estritamente Baseado nas palavras Da minha língua Eu feri a Terra Com a mais inacreditável Mais infecciosa As feridas Mais contagiosas Uma praga Uma peste Como nunca foi vista Antes E então vocês temerão O Senhor São a de fora Moi Marcos Amor Amor Tora Amor Amor Val